Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina Televisor Samsung 40 polegadas Esse aparelho está com três defeitos Se liga no vídeo e conheça os defeitos de hoje Antes de chegar à assistência, o aparelho ainda estava funcionando parcialmente Bom, logo de início, o primeiro problema era o áudio Mas o cliente falou que usava o aparelho dessa forma, retirando o áudio das saídas externas E após um tempo, o aparelho deixou de apresentar a imagem Ao chegar aqui, na hora de realizar o teste, o aparelho estava armando proteção Então como não há possibilidade de fazer nenhum teste Eu vou direto abrir o aparelho e realizar a análise para solucionar os problemas Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal, alex.eletronica Prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui Apesar do problema inicial ter sido no áudio, o cliente pôde continuar usando o aparelho Extraindo o áudio pela saída de áudio destinado a periféricos de amplificação de áudio Após alguns meses de uso, o aparelho apresentou falta de imagem Porém, a backlight ainda funcionava Ao chegar aqui, o aparelho apresentou um novo problema Ele não ligou e ficou armando proteção Vou começar essa análise pela fonte Mas antes, vou fazer logo uma revisão de prevenção da fonte E após, verificar os problemas O que pode ocorrer com a falta dessa manutenção preventiva É a falha e oscilações de tensões em determinados pontos Causados por solda fria As soldas frias ocasionam mal contatos E com esses mal contatos, também ocorre o aquecimento dos componentes E em seguida, começam a aparecer novos problemas Apesar de revisão de solda parecer algo banal ou perda de tempo Não é Na realidade, ganhamos muito com isso Pois o aparelho não retorna dentro da garantia E ainda dura muito tempo em funcionamento com o cliente Se você ainda não é inscrito no canal Aproveite para se inscrever nesse momento Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos Se está curtindo o conteúdo Não se esqueça de deixar o like Compartilhe E aproveite para deixar seu comentário Após a revisão de soldas Um processo bem demorado Vou realizar mais um teste É claro que isso talvez não solucione o problema Mas tiramos a dúvida Caso seja um problema de soldas frias Vou levantar o aparelho Bom, o LED está aceso Vamos verificar aqui Bom, o aparelho ainda está apresentando proteção Ele não está ligando Você aciona Ele piste Mas não liga Então eu vou deitar novamente o aparelho E verificar As barras de LED Para identificar melhor Onde serão realizados os testes Eu marquei onde é O positivo de alimentação dos LEDs E o retorno Que é o negativo Vou colocar o multímetro Na escala de 600VDC As pontas de prova Nos respectivos pontos marcados Vou ligar o alimentador das barras de LEDs Podemos observar que temos aí uma tensão de trabalho De 66V Nesse momento A barra de LED está acesa Vamos fazer a atelição Na próxima barra de LED Bom, essa barra Não tem retorno Pelo contrário Temos uma oscilação de tensão E é muito provável Que uma parte Das barras de LEDs Esteja ruim Porém Como eu sempre faço Não vamos ter o trabalho De abrir o aparelho Para trocar somente Uma barra Bom, vou seguir em frente Com a Retirada Do display Para chegar Até as barras de LEDs Se você ainda não é inscrito no canal Aproveite para se inscrever Nesse momento Ative o sino de notificações Para receber os próximos vídeos Se está curtindo o conteúdo Não se esqueça de deixar o like Compartilhe E aproveite para deixar seu comentário 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 Podemos observar Que temos Vários LEDs escuros Exatamente nesse ponto Dois LEDs Completamente queimados Estourados Como podemos perceber O aparelho está novo Impecável Vou substituir As duas barras Já havia solicitado Após a aprovação do cliente Aqui estão LEDs duplos Originais E Vamos agora A substituição das barras de LEDs Estava tão ferrado Que olha só Ressecadíssimo Soltou Sem fazer esforço Sem fazer esforço Tudo é simples Como parece Eu gosto de mostrar essas partes Tenho aqui Dois parafusos Me dando dor de cabeça Já perdeu completamente O bit da Philips Só tem um buraco redondo E Não dá para tirar De uma forma normal Como eu já fiz isso no canal Vou ter que Aderir A uma ferramenta Não convencional Na abertura de aparelho Aperta de aparelho Bom Retirei Sem Tenerificar Aqui o alumínio Passou aqui De raspão Mas Nada que prejudicasse A estrutura Na hora de prender novamente Tive que fazer isso aqui Duas fendas Nos bits Que já não tinha mais solução Bom O porquê Que eu tinha que retirar Essa barra Porque ela tem parafusos Aqui Se eu não retirar Esses parafusos Eu não consigo retirar As barras de LED Então É necessário retirar Esse alumínio Para fazer A substituição Das barras de LED E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse momento, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Se está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe e aproveite para deixar seu comentário. Se inscreva no canal. As vezes algo tão sutil pode atrapalhar o desempenho do aparelho. Não estou dizendo que isso aqui vai atrapalhar, mas vou mostrar. Aqueles dois LEDs que quase estouraram, afetaram um pouco o acrílico. Eu acho que se permanecesse daquele jeito e funcionando, era muito provável que o acrílico ia ficar em um estado pior. Vou passar um álcool aqui e vou colocar o acrílico de volta no aparelho. E aí 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 Feita a revisão preventiva da placa fonte e a substituição dos LEDs, agora eu vou realizar o primeiro teste. E aí 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 Vou posicionar a ponta de prova no primeiro pino de alimentação das barras de LED. Podemos observar que temos ali 204 volts na média, 207 RMS. E agora vamos verificar o retorno. Temos ali uma média de 132 volts. No retorno. Vou reduzir a corrente de atenção dos LEDs para não haver queima dos LEDs. E eles possam durar mais tempo. E aí Então, vamos verificar o retorno. Então, vamos verificar o retorno. Bom pessoal, o que foi feito aqui é a redução de corrente. A intenção não é tirar o brilho completamente dos LEDs e sim reduzir a tensão em corrente para que os LEDs durem mais. Porém, eu não tinha resistores relacionados ao que eu queria colocar. Então, eu tive que colocar dois. Mas depois, ainda assim, descobri que esse resistor aqui, o original daqui, ele não é de 1,4 como eu havia pensado. Pois a cor aqui em cima está escura e aparenta ser marrom, amarelo, preto e prata com a tolerância de 1% e o final aqui está em marrom. Então, quando eu virei o resistor assim, eu vi que era vermelho. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, melhor fazer a ferição para verificar se realmente ele é de 2,4. E olha só. Ele é um resistor de 2,4. Ele está um pouco alterado para mais. E quase que eu cometi um erro, né? Colocando dois resistores de 3,6 para chegar a 1,8, porque eu achava que o resistor era de 1,4. Então, eu vou retirar isso aqui e vou substituir essa ponte de resistor que eu fiz aqui, em resistores em paralelo. Eu vou colocar um resistor de 3,3 ohms. Vou aproveitar que o terminal dele está um pouco longo. Vou afastar ele um pouco da placa. E assim garantimos, né? Que se ele não esquentar, ele não vai queimar a cirigrafia da placa. Bom, prontinho. Redução de corrente. Agora vamos fazer o primeiro teste. Aparelho ligado e vamos à aferição da tensão de alimentação das barras de LED. Vou colocar a ponta de prova no pino 1 de alimentação das barras de LED. Podemos observar que a tensão média agora caiu para 196 volts. Antes era 200 volts. E a tensão RMS, que estava em torno de 207, oscilando para 208, está agora com 199, oscilando para 200. Vamos verificar a tensão de retorno, que antes era de 132 volts. Temos a tensão média oscilando entre 120 e 124. E a tensão RMS em 124. Temos a redução de tensão no mínimo aí de 8 volts. E agora que tivemos a redução de tensão em corrente dos LEDs, vou fazer a manutenção da parte de áudio. Em relação ao áudio desse aparelho, eu já havia verificado, e graças a Deus, não é nada com a parte de processamento de áudio ou amplificador operacional de áudio do aparelho. E sim com os alto-falantes, as duas caixinhas acústicas. Eu vou fazer a ferição aqui, para mostrar que elas estão ruins, porém como o conector é muito lá dentro, eu vou colocar os cabinhos de volta e vou fazer no terminal que vai para a placa principal. Vou conectar as duas caixas. E vou retirar aqui o cabinho da placa principal. Eu vou posicionar a câmera no ângulo que dê para vocês verificarem junto comigo. Vou colocar o multímetro na escala de continuidade, na escala X1. Colocar ele um pouco mais para baixo e vou ampliar a imagem. Vou fazer a ferição no alto-falante do lado de lá, tá? É o fiozinho preto com amarelo. Observem que nada acontece com o multímetro. E agora com o outro. Também nada. Está completamente parado, tá? Vou mostrar a vocês o que acontece quando você usa o som da sua TV alto o tempo inteiro, tá? O que acontece é isso, ó. O alto-falante está sem a suspensão. Estourou completamente. Não tem mais nada aqui, deve ter virado pó. A membrana estourou também. E aí o alto-falante para de funcionar. Vamos ver. Nossa! Sum round! A aparência é tão grande que... Agora eu posso mostrar a diferença para vocês, olha só. Aqui o alto-falante tem a suspensão, está tudo estourado, tá? E aqui, ó. O alto-falante novinho com a suspensão. E aí 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 você deseja trazer o seu aparelho para reparo então se liga na descrição do vídeo eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui E aí Amém. E aqui está, mais um aparelho recuperado com sucesso. Um aparelho que chegou aqui sem funcionar, estava armando proteção. O cliente usava o aparelho sem o áudio e após oito meses o aparelho ficou sem imagem. Ele também chegou aqui com a moldura quebrada, estava solta. Eu recuperei a moldura, como vocês podem ver aí na imagem. E agora o aparelho está perfeito, funcionando novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino de notificações. E até o próximo vídeo. E aqui está a minha primeira dificuldade. Parafusos de fábrica extremamente apertados. Vou ter que conseguir retirar isso aqui para retirar o display. Um problema quando isso acontece, viu? Ai, ai, consegui os quatro primeiros. Esse aqui está saindo. Falta só esses dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.